Música Hoje eu resolvi fazer um vídeo pra vocês me verem levar muito tombo A professora aqui tá dizendo que eu não vou cair, mas não sei Então, tô com a Rita Bonfatti, já mostro ela ali pra vocês, vocês já viram ela aqui no meu canal, né? Ela vai me ensinar um pouco de slalom hoje Tô com um patinho de um pouquinho diferente do tradicional hoje A aula não domina E ainda vou ter que fazer alguma coisa que nem diferente Rita, por favor Então, o primeiro passo tem que fazer a decisão, o quadril som Pra você poder fazer um zigue-zague E teu corpo vai Teu corpo vai primeiro, vai teu corpo, vai teu pé Teu corpo vai teu pé Tá? A primeira coisa que você vai fazer é passar com o patinho retinho só fazendo zigue-zague E vai levando e colocou Flexionando e deixa o joelho quadril, tá? Sempre flexionado, essa flexão é bem importante Pensa que tem uma nota de 100 reais aqui, ó Você não pode perder ela de jeito nenhum, tá? Então não vai esticar Aí você vem Sim Ligue-se a derrubar todos os cones Eu acho É a velocidade, né? E aí Ligue-se a derrubar todos os cones E aí O negócio tá indo meio rápido, né? Parece que eu não sei nem andar sem os cones de costas. Lembra do corpo? Lembra do corpo? É um pouquinho mais difícil. Aí começa a vir um movimento que é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo. A gente vai tentar cruzar no colo. Então eu abro... Era disso que eu tinha medo. Posso chegar nesses assim? O que também tem aquilo que eu te falei do patins maquiado, né? O teu patins não é o patins apropriado para usá-lo. Sempre quanto melhor o patins para cada modalidade você precisa de um patins correto. Então quando você começa a chegar nesse nível de começar a fazer as primeiras manobras, que é a manobra iniciante, você já precisa de um patins que seja roqueado. Ou seja, que a roda da frente aqui, ó, ela sai do chão, ó. Que é de trás também. Aí você consegue ter esse... Então às vezes o patins... Retinho, você vai tendo um pouco mais de dificuldade de fazer. Você vai fazer muito mais força. Então o patins correto te ajuda na... Como tudo que eu disse, tem que ter o material apropriado. Já comentei no canal. Com o material adequado você vai patinar melhor. Gravem essa frase, porque eu demorei para entender isso. Com o material adequado você vai patinar melhor. Isso é importante. Mas tenta esse que é mais difícil, só para a gente ver. O que que acontece? Com uma patinadora artística como fica mais fácil. Tá, eu começo com o olho aberto e eu vou cruzar. É isso. Abre o cruzo, abre bem. Bem flexionado, né? Já mandei o primeiro cone, bó. Bem mais devagar um pouco. Flexiona mesmo, eu peso sempre na perna da frente. Abro, flexiono bem, peso na perna da frente. Isso, abro de novo. Peso na perna da frente. Peso na perna a frente. Bota, eu pego a outra peça. Então já sabe, se gostou não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, aqui se não for inscrito. E eu vou continuar brincando aqui. E fiquem com um resuminho aí do que aconteceu aqui. Foi. Fiquei tímida. Fiquei lendo em cima e na frente. Esse chão não está a favor de mim. É a fuga. É a fuga.